A COVID-19 é oficialmente uma pandemia. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, atualizou nesta quarta-feira a classificação do vírus diante da velocidade com que a doença tem se espalhado pelo mundo. Nas últimas semanas, o número de casos de COVID-19 fora da China se multiplicou em 13 vezes e a quantidade de países afetados triplicou. Já há mais de 118 mil casos confirmados em 114 países e quase 4.500 mortes. Não há um critério específico para definir uma pandemia. De acordo com a OMS, sua definição é de propagação mundial de uma nova doença, mas não há um número pré-definido de infectados ou mortos para que a classificação seja usada. A última vez que uma doença foi definida como pandemia pela OMS foi em 2009, quando houve o surto de H1N1. Estima-se que entre 11% e 21% da população mundial contraiu a doença na época. OMS foi em 2009, quando houve o surto de H1N1. Estima-se que foi em 2009, quando houve o surto de H1N1. Estima-se